Vem com o mundo é seu! A Igreja do Poderoso! Que isso, garoto Pedro! O Brito Júnior! O Brito Júnior! Olá, bom! Olha, vocês são chatos, hein? Galera, eu queria agradecer todo mundo pela presença de todos. Foi um evento maravilhoso. Tu vai de 5 toneladas de alimento pra ajudar a família que precisa. Agradecer o prefeito, o governador, tudo! Se eu tô agradecendo todo mundo, é todo mundo! Vai dormir você, velho! E obrigado a todos! Mais uma vez uma presença minha aqui, ilustre, bonito, ó! Forte! Obrigado a todo mundo aí! Tamo junto! Que a noite é uma criança e vamos juntos! O Pedro quase não bebe também! Eu achei que você ia dar um bebê com fogo! Eu achei que você ia dar um bebê com fogo!